Amém, muito inteligente, e louva a Deus que a vida te chamou, amém, então nós vamos agora apresentar o livro Vicente Queridos, olha pra mim, não saiam ainda irmão, nós não despedimos o cumprimento, porque o livro saiu sem despedir o cumprimento Aqui está nos meus braços o livro Vicente, que nós não vamos batizar, porque não temos nenhum respaldo bíblico para batizar a criança Nós vamos apresentar que a gente foi bem com Jesus, no tempo em Jerusalém Levante a sua mão pra cá, querido pai, apresente-o a ti o livro Vicente, para que aquelas mãos lindas e poderosas do Senhor venham sobre esta criança Guardar, proteger e abençoar, cuide do Vicente por toda a sua vida Que o Vicente sempre seja motivo de riso e de alegria para os seus pais Seja nas minhas mãos agora um profeta de Deus Abençoa ele, a sua família, os seus pais, para que sempre lhe dê um bom testemunho pessoal Assim o abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu pergunto pra este casal, querido, se se compromete diante de Deus e desta multidão E quando o Vicente crescer, ensinar a palavra de Deus pra ele, prazer em minha igreja? Então nós vamos entregar, senão eu já ia levar pra casa A mulher já tá louca pra levar pra casa Amém Passamos então ao certificado Certificado no dia 7 de junho de 2015 Foi apresentado segundo um modelo vivo pra crianças que ele concluiu De Vicente Conrad Do sexo masculino, filho de Ariel e Mônica Nascido no dia 21 de fevereiro de 2015 no hospital de Osório Às 12 horas e 35 minutos Foram padrinhos Daiane e Mateus Daiane e também Simone e Fernando Raimi e também Luciana, Luana e Rayana Onde está? Muito bem